Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Olha, vamos falar um pouco de um assunto bastante relevante para a região, né? Na segunda-feira passada foi aberta uma consulta pública sobre os temas prioritários para o desenvolvimento da aglomeração urbana de Jundiaí. Essa consulta está sendo feita através do site consultaemplazatrasujundiaí.sustentare.org. Nada, mas vou falar uma coisa para você. Como é que você vai fazer uma consulta colocando um site desse cumprimento que esse monte, essa mistureba de palavras? Eu não vou falar mais, não. Nele estão reunidas informações sobre... Coloca fácil lá, coloca lá, consulta popular sobre palavras fáceis. Deixa eu te perguntar para o Plínio Teodoro, editor do Portal JJ. Não cansa quando alguém vai participar de uma comunidade, vai entrar num site. Não é melhor facilitar do que ficar com esse consultaemplazatrasujundiaí.sustentare.org.consulta.php. Aí enche o saco, meu. Pois é, mas vou fazer o seguinte, para facilitar. É só entrar agora lá no Facebook do Portal JJ, que eu coloquei o link lá agora, nesse momento. O pessoal vai poder entrar na matéria, saber um pouquinho do que se trata e também vai poder conferir alguns outros dados, que hoje é a manchete do JJ Regional, sobre os dados de desenvolvimento econômico da região. Realmente é difícil quando se coloca esses obstáculos, mas a gente está aqui para dar uma facilitada. E realmente é muito importante, Edilson, que as pessoas participem dessa consulta pública. Hoje em dia a internet virou essa ferramenta também, que antigamente ainda existe isso. E é importante que as pessoas se façam presentes em Câmara Municipal, muitas vezes em convocações das associações de bairro. Mas hoje veio para facilitar, né? E está bem interessante essa consulta que foi colocada lá, inclusive com alguns dados, viu, Edilson? É, ali estão reunidas informações sobre os cinco eixos principais que serão trabalhados para o desenvolvimento da região. E o mais bacana é que os internautas que se cadastraram podem sugerir propostas dentro de cada um desses eixos. Por exemplo, você sugeriu que propostas, fez quais propostas, Plínio? Então, eu estou participando, eu me cadastrei na segunda-feira mesmo para conhecer melhor o projeto, né? E eu achei bem interessante alguns dados que foram levantados pela Fundação de Sociologia e Política, Fundação Escola de Sociologia e Política, que é uma parceira da empresa de Paulista de Planejamento Metropolitano, que é responsável por esse site, por essa consulta pública. Eu tenho bastante interesse, assim, acompanho bastante o setor de informática, né? Que é um dos eixos aí, dos cinco eixos colocados para consulta. Uma pergunta, o Brasil em relação aos Estados Unidos, eu me refiro a trabalhar em casa. O porcentual nosso de pessoas que já trabalham em casa via internet é muito distante, está muito longe dos americanos? Ainda é incipiente, viu, Edilson? É muito, ainda é muito pouco. É o que a gente chama de home office, né? Algumas empresas da região já fazem isso, né? A gente tem conhecimento, principalmente empresas que têm a parte mais industrial aqui na região e tem essa parte administrativa, de marketing, principalmente, na capital. Hoje em dia a gente sabe que o deslocamento para a capital é terrível, né? Às vezes a gente gasta mais tempo, muito mais tempo se deslocando lá dentro do que chegando até lá. E as empresas estão optando por isso. É uma forma de dar um conforto maior para os funcionários, né? E também de ter uma produtividade maior, porque muitas vezes o que se perde no trânsito é um momento que poderia se estar trabalhando, né? Legal, está aí o simpático jornalista Príncipe Teodoro. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.